Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Portais de notícia do Brasil confirmam a morte do humorista e comediante Paulo Gustavo. Verdade ou fake news? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social Notícias começando. Oi gente, muito furduço e muito barulho na internet brasileira nessa quarta-feira 4. Tudo por conta de alguns portais de notícia que confirmaram a morte do ator e comediante Paulo Gustavo aos 43 anos após 50 dias internado com Covid-19. Como assim? Verdade ou fake news? O que vale relatar é que os grandes portais de notícias do Brasil não confirmam essa morte. Até a tarde dessa quarta-feira 4 de maio, a única notícia que circula é de que Paulo Gustavo teve sim uma piora, teve uma embolia pulmonar, que é o ar dos pulmões entrando na corrente sanguínea e que a família do ator foi convidada a comparecer no hospital. Não se sabe se ele teve uma piora muito grave ou se a família precisa ser informada de algum procedimento. A gente segue então torcendo, acreditando no melhor. Curte, comenta, compartilha, não esquece. Se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.